Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros. Música Nós vamos assistir agora a uma matéria sobre a destinação do esgoto doméstico de áreas rurais. Acompanhe. Em São Carlos, interior de São Paulo, uma iniciativa da Embrapa Instrumentação se apresenta como caminho ideal para a promoção do saneamento básico na área rural e a destinação correta dos resíduos sólidos de origem domiciliar. Na cidade a gente imagina o esgoto em grandes tubulações, redes, mas quando a gente pensa na área rural, as casas são dispersas, então a gente não tem como você fazer grandes redes de captação de esgoto. Então o que existe geralmente é o esgoto sendo descartado numa fossa negra, que é um sistema rudimentar de simplesmente despejar o esgoto num buraco, que na minha visão é simplesmente empurrar a sujeira para debaixo do tapete. A proposta é evitar as chamadas fossas negras, transformar o esgoto doméstico da área rural em adubo orgânico, promover o saneamento básico e proteger o meio ambiente. A fossa séptica biodigestora funciona de forma simples. É um sistema que o próprio produtor rural pode fazer. O esgoto doméstico é desviado do vaso sanitário por meio de uma tubulação que vai até caixas de fibra de vidro praticamente enterradas no chão. Para uma família de cinco pessoas, a sugestão é instalar de três a quatro caixas de fibra de vidro. O adubo orgânico gerado pela fossa séptica biodigestora pode ser aplicado somente no solo, principalmente em palmares e outras plantas onde o biofertilizante não entre em contato direto com alimentos que sejam ingeridos cruz. O clorador embrapa é um complemento do sistema de saneamento básico na área rural. É muito fácil de ser montado e de baixo custo. Com peças e conexões encontradas em casas de material de construção, o produtor pode montar o seu clorador, que é instalado entre a captação de água e o reservatório. Para clorar a água, é preciso colocar uma colher rasa de café de hipoclorito de cálcio no receptor de cloro. Depois de 30 minutos, a água já está clorada, livre de germes e pronta para beber. E agora, na segunda reportagem, veja como se produz um jardim filtrante na área rural. É só conferir! O primeiro passo para a instalação do jardim filtrante é a escolha do local. Depois disso, abre-se uma cova com 10 metros quadrados. Esse tamanho é ideal para uma família de 5 pessoas. A cova terá o fundo impermeabilizado com uma geomembrana de polietileno de alta densidade ou equivalente, preferencialmente protegida por mantas de bidim, que é uma manta geotêxtil de drenagem utilizada na construção civil. Antes da entrada do jardim filtrante, o esgoto passa por uma caixa de retenção de sólidos e uma caixa de gordura. A saída do líquido tratado ocorre por uma tubulação em forma de cachimbo, conhecido popularmente como monge, que também regula o nível da água no jardim. A entrada e a saída serão instaladas em pontos opostos da caixa. O local do jardim filtrante será preenchido com brita e areia grossa. O próximo passo é fazer uma pequena curva de nível em torno do jardim, sob a geomembrana e o bidim. Isso impede que a enxurrada da chuva entre no sistema. O penúltimo passo é colocar a água. O jardim filtrante deve ficar saturado com água, mas deve-se evitar a formação de lâmina d'água, para não permitir a procriação de mosquitos. O próximo passo é inserir plantas macrófitas, aquáticas, que durante o seu desenvolvimento vão retirar nutrientes da água para depurá-la. Para se ter um ambiente visualmente agradável, podem ser colocadas flores que suportem um meio saturado com água, como copo de leite e lírio do brejo. Ornamentos, como pedras brancas, também podem ser acrescentados. O sistema pronto será ligado à tubulação de esgoto para receber a água cinza da residência. É um sistema muito interessante, fácil. A instalação é relativamente simples. E a gente tem que imaginar o seguinte, que a ideia de colocar plantas como essas, que são plantas com uma visualização bonita, são plantas ornamentais, boa parte delas, é justamente deixar um ambiente agradável. O que a gente quer é que as pessoas olhem uma forma de tratamento de esgoto como algo interessante, bonito e fácil de trabalhar. E as plantas dão esse visual bastante agradável. A gente espera que as pessoas trabalhem. A importância, como eu já tinha comentado anteriormente, está relacionada principalmente ao tratamento do esgoto, evitar que a gente contamine o meio ambiente de forma fácil, simples e adequada. O produtor rural Flávio Marquezim conta o que mudou no sítio São João, recanto do Rio Feijão, depois que adotou o sistema de saneamento básico. Valorizou muita gente aqui, as pessoas que vivem aqui no sítio, hoje entendem melhor essa questão do esgoto, que acham que o esgoto, para eles, não tem valor. E aqui hoje, para nós, tem muito valor, que a gente acaba usando o efluente da fossa biodigestora como um adubo orgânico, e por sinal, um excelente adubo orgânico, a gente usa na produção de mudas nativas aqui, e isso daí acaba diminuindo o custo que a gente tem na produção das mudas. A gente precisaria estar comprando um adubo, que hoje um adubo químico é muito caro, cerca de um adubo de boa qualidade, quase 100 reais o saco, e a gente tem esse adubo aqui fácil. Isso daí valoriza a propriedade. O uso da fossa séptica biodigestora do clorador Embrapa e do jardim filtrante permite que o produtor tenha um sistema completo de saneamento básico em sua propriedade. Com isso, ele garante mais qualidade de vida para a sua família e mais proteção ao meio ambiente, sem gastar muito. E para mais informações sobre este assunto, entre em contato com a Embrapa Instrumentação em São Carlos, São Paulo. O telefone é código de área 16 e o número 2107-2800. por e-mail ou pelo endereço saque-arroba-cnpdia.embrapa.br Já na internet, o endereço é www.cnpdia.embrapa.br O Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho